Sejam bem-vindos ao Top 10 Melhores Mods de Outubro para o Minecraft. E hoje, velho, o bagulho tá muito doido, cara. Tem mod de RPG, tem mod de mob assustador, que tá medo demais. Tem mod de dungeon, cara, tem muita coisa. Então, ó, já curte o vídeo, já compartilha pra que ele chegue a mais pessoas e vambora. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Zante. E eu sou o Nathan. E hoje estamos aqui com os 10 melhores mods de Outubro, né, cara? Vambora que o bagulho tá insano aqui, né, mano? Eu tô ansioso, tô ansioso. Vambora, é, cara. A gente já tá aqui no lugar do primeiro mod, né? O The Lost Castle. É, mano. E, cara, ele vai adicionar aqui, ó, esse castelo aqui insano que eu acho que a gente conhece de algum lugar, né, velho? É o castelo aí do mod End Remastered, né? É um mod que muda aí, que adiciona vários olhos pro Ender. Só que esse aqui só tem só o castelo. É, o criador quis fazer alguma vandida, né, cara? Então ele pegou o castelo do mod e colocou só pra spawnar aqui sem ter nada de... sem mudar o Dend, né? Exatamente. Exatamente. E aqui, cara, aqui é, pô, é um inferno, mané. Porradaria. Tu olha aqui, tu anda aqui, é porradaria. Milhares de Illagers, de Pillagers, de Vindicators. É muito bicho, muito loot também. Você vai se sentir recompensado. E pra chegar aqui, é só tu comprar um mapa com um cartógrafo que vai te dar a localização exata desse castelo. É, esse aqui é uma nova dungeon, né, cara? Esse aqui é uma nova dungeon pro jogo, né? Ah, e o portal do Ender fica aqui agora. É, né? Ele não tirou. E o nosso próximo mod da lista é o Pumpkillagers Quest, que é um mod que adiciona um mob, o Pumpkillager aí, que vai dar um questbook pra gente. Ô, louco. E a gente tem aí várias aventuras novas aí pra gente enfrentar. E eu te explico aí. Então, cara, pra você achar ele, você tem que plantar a abóbora certo. E quando você for colher, cara, tem uma chance dele simplesmente aparecer do nada. Quando você for colher a abóbora, tá ligado? Ou então, quando você achar a abóbora espalhada pelo mapa, né? Ah, é também assim? Aham. Então, aí você colhe a abóbora assim, pá, você vai quebrando, vai colhendo de boa. E do nada ele vai aparecer, né, velho? Um dia ele vai aparecer pra você aí tranquilamente e vai te dar missões. Exatamente, tem uma chance de 1 em 10. Tá fazendo alguma coisa errada. Ah, olha ele aí, apareceu. Caraca, do mal, mano. Hello, Nossiqueira. Hello, Nossiqueira. I am the Pumpkillager. I have a quest for you. Caraca, tá maluco. Doido, velho. Eu sou uma chadada nesse bicho, velho. É, mas tu quebrou aí umas, o quê? Umas 20 abóboras antes dele aparecer? É, eu quebrei muita abóbora. Foi rápido não, velho. Deborou um bocadinho, né? Mas tá. Aham. E agora? Ah, aqui, ó. Tu pegou, tu pegou meu quest. Ai, meu Deus, o que é isso? Põe o TNT ali. Ele foi embora, filho. A gente tem o ritual aqui, né? Que é o que a gente tem que fazer nessa quest aqui. Só que se a gente mear pra cima apertar, que a gente pode ler, né, velho? É a missão que ele deu pra gente, né? E? Ai, não. Agora eu entendi. A gente invocou ele, velho. Ele é do mal. Ih, me deu mais uma quest aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. A gente soltou um tinhoso no mundo. Foi isso mesmo, filho. E é isso aí, velho. Curti bastante, tá, mano? Achei muito bom, tá? Bem interessante. Mano, olha que incrível, cara. Esse aqui é o Young's Better Ocean Monument. Ou melhor, cara. Ele é um mod que deixa o monumento do oceano sensacional, cara. Olha esse aqui. Olha isso, velho. Tem muito guardião aqui dentro, bicho. Pô, mano. Sinistro. Esse mod aqui é do nosso amado Yandris, né, cara? Que ele faz vários mods aí. Vanillas, né, cara? Como aquele de cavernas, né? Os da Mineshaft, do The End. E agora ele mudou o tempo da água, cara. Muito louco isso aqui, mano. Tá maluco. Não vem nem ferrando. Ah, eu já não vi antes. Vou vir agora? Tava doido. Ele é gigante, cara. Deve ter vários loot por aí. Nossa senhora. Que é o boss aí. Enfim, mano. E o legal é que ele mantém a estética do monumento normal, né, cara? Ele só fica muito melhor, né, cara? Muito gigante aí, bem realista. Exatamente. Por isso, não poderia ficar de fora dessa lista, né, cara? Não poderia. O nosso próximo mod é o Born in Chaos. O nosso mod especial de Halloween. E ele adiciona vários mobs novos pro nosso jogo. Se liga no naipe desses mobs, velho. Olha isso. Olha esse bicho. Olha esse esqueletão, cara. Que bagulho absurdo. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Então, cara. Esse aqui é um mod de Halloween. É um mod de terror aí. Só que também ele é pra fãs de Dark Souls, né, cara? Porque os bichos são muito Dark Souls, como a gente sempre fala, né, velho? Pois é. É verdade. Dá pra ver. É notório. É muito bom, cara. E as três fases aí do Jack Colenta, que uma ele tá no cavalo, outra ele tá sem o cavalo e outra ele tá sem a cabeça, filho. Ele vai te bater, tá ligado? Enquanto a cabeça atira fogo em você, mano. É um mod muito bom, cara. E tem um clássico machado aí, que tem 5 mil de dano. Você mata qualquer bicho com hitkill. E por isso você mostra aqui, né, velho? Porque ele lançou aí esse mês. E é um dos mod que a gente mais gostou de ver, né, velho? E o próximo, cara, é o Night Quest, que vai adicionar 30 novas armaduras pra gente, né, cara? Exatamente. E se liga aí nas armaduras que a gente tem aqui. Hollow Knight aqui, velho? Tem até do Hollow Knight, filho. É isso, velho. Tem um pirata aqui, ó. Tem a máscara Tengu do Japão, né, que eu tô vestindo. Ah, Demon Slayer, né? É, do Zenarigona. Zenarigona também. Isso aí. É, Zenareba. Enfim, cara, aqui são só algumas, tá? Porque tem muitas armaduras, cara. Tem de todo tipo de Zen... E aqui, você pode até ser um esqueleto. Você pode ser um Creeper, tá vendo? Isso é muito maneiro. Isso aqui parece até a de Goblin, né, aqui. É, pô. Meio verde, meio esverdeada. Basicamente, cara, o mod, ele é bem vanilla. Tu aperta aí a tua aba de Advancements. Ah, aqui, ó. E aí lá embaixo, se tu descer, 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 descer... Tô aqui já, velho. É muita coisa aqui, né? Vai ter lá as primeiras missões, que é a partir delas que a gente vai conseguindo todas as armaduras. Ah. E aí tem, por exemplo, a primeira quest. Troque diamantes com Blind Lizzie na Dripstone Caves. E a partir disso, você vai ganhando aí os seus elmos, as suas armaduras. E vai indo atrás aí de todas elas. Até completar tudo. Então, você não faz, né? Você não faz, mas você ganha pelos Ativements, certo? Exatamente. Isso aqui é do mod também? É, porque, ó. Cheio de mob, ó. Ô, louco. Olha aí. Ai, meu Deus, tem um boss. Cadê? Netherman. Ó. Ó lá. Bizarrão, mano. Esguio e treme. Olha lá, e treme, velho. Medonho, né? The one who fell. Yeah, mano. É isso aí, velho. O mod aí é muito bom. E já primora muito a tua aventura no Minecraft, né, cara? E o próximo mod é o Breezy, que é o mod que adiciona balão. Balão, olha o balão. Balão. Balão, balão. Ele tá voando? Sim. Ele tá indo pra cima quando eu boto o fogo nele. É, exatamente. Olha aí. Olha aí, velho. Então, cara, esse mod é o balão, muito balão e o vento, né, velho. Ó, pra fazer o balão aqui, velho. É bem vanilo. Olha aqui, ó. Cordinha, cordinha e lã. Pronto. Fez o balão, cara. Você pode sair já voando. E aí, volta aqui, velho. Ah, é, né? Não tem como pilotar. Ah, e tu pode, se você botar areia nele, ele desce. Aí tu pode ir subindo e descendo. Como assim? Bota areia. Ah. Interessante, velho. Legal. Interessante. Pô. Simples e legal. Às vezes a gente curte, né, cara? E... Vambora pro próximo, né? Vambora. E o próximo, cara, é o Waystone Tower. Serra tomado aí pro Waystone Mod. Que aqui, ó, vai adicionar o Towers of the Wild pra nossa Waystone aqui, ó. Olha que legal, velho. É, ó. Muito louco, né, cara? Tipo o quê? Dark Souls. Tipo Zelda, pô. Bills of the Wild. Igualzinho, na verdade. Idêntico, copiado, né? Cara dura. Aí você vem aqui, ó. Clica. Liberou. E ali, ó. Ali já tem mais uma, né? Que a gente pode ir lá tranquilamente, né? E tem uns baús em volta, né? É, pô. Tem uns lootzinhos aqui, ó. Você chega aqui, ó. Já vai liberar ela. Aí você já pode dar o TP. E aqui, ó. Aqui tem uns lootzinhos aqui, né? Redstone aqui. Interessante. Ó, Golden Apple. Vambora. Maneiro. Mod bem simples aí. Simplesinho. Como a gente gosta, né, cara? Como a gente ama o Mod Vanilla. Aham. Aí faz aquela diferença. E o próximo, cara, é o Mod Age Skate. É o I Wanna Skate, certo? Cara, você pode virar aí um skatista no Minecraft. E pra começar, ele adiciona um livrozinho que vai mostrar tudo que o Mod tem. Hum, desde os mobs skatistas até como que você faz os skates, como que você controla e por aí vai. O manual aí do Mod. Cara, aí é só dar uma lida assim, rápida e partir pra andar de skate pelo mundo do Minecraft. Ai, ai, mano, e é bem rarista, tá? Porque, tipo, se você pegar o skate e colocar na grama, se liga, velho, ó. Ele não vai andar, porque a grama, ela é ruim pra andar, né? Aí ele fica lentão. Você tem que ir em algum terreno liso, tipo pedra, né? Aí aqui ele vai andar tranquilamente, né? Você pode aqui, ó, dar os pulos aí, ó. Zup, ó. Vambora. E aí você pode vir aqui na tua crafting table, pegar o teu banner, né, que você criou. Você vem aqui, bota o teu skatezinho aqui, bota o banner do lado. Pronto, ó. Olha embaixo, ó. Creeper tá aqui embaixo, filho. É basicamente isso, cara. É um mod bem simples, só que bem diferente. A gente nunca viu um mod assim, né, cara? É muito bem feito, bem animado. Você pode ver aí como é que o boneco se mexe, velho. Como é que são as animações aqui, ó. Bem vanilhinha. Tony Hawk, filho. Tony Hawk no Minecraft, filho. E funciona bem, né, cara? Ó, você pode vir aqui, ó. Você pega aqui as rodinhas, né? Pegar aqui as peças do skate montando e colocar na tábua. Tem um capacete aqui, ó. Tem pizza. E o mais legal aqui, ó. Você pode encantar o teu skate, né, cara? Pra ele adquirir novos skills, certo? Aham. Isso é muito bom. Será que a gente acha um mod desse só aqui de prancha? Estilo tá dando onda? Ih, acho que não, hein, mano. Mas agora acho que é uma boa ideia, velho. É uma boa ideia. É a galera que faz mod aí que é brasileira aí, ó. Se liga. Exatamente. Mano, olha esse aqui, velho. Esse aqui tá bem bonito, né, cara? Que mod é esse? Ô, louco. Esse aí é o Tectonic. Um mod de biomas que adiciona mais aí de 20 biomas novos pro nosso jogo. Vanilos, né? Vanilhinhas, igual a gente gosta. É, bem vanilhas. E vamos ver por aqui, né, velho? Que aqui, ó. Esse aqui já é uma floresta de pinheiro em cima de um penhasco gigante de gelo, né, cara? Muito insano. Aham. Mano, olha essa floresta de... Caraca, o que é isso, cara? A floresta de outono, né, velho? De outono, né? É, mano. Olha isso, velho. Muito maneiro, velho. Lindíssimo, cara. Muito bonito. Aí, aqui tem um laguinho aqui, ó. Ó. E tem uma bridge forest do lado, né? Aqui é o laguinho, velho. Chega aí. Cadê? Que o dono do magio é canadense, velho? Pode ser. Parece. Olha que bonito, velho. Olha aí. E olha aqui do lado. Esse aqui é um pátano novo ou é mangroove? Eu não, acho que é um pátano novo, velho. Esse aqui ele mescla o mangroove com o pátano antigo, velho. Olha aqui. Ô, louco. Olha só, mano. Ó. Tá vendo, velho? É simples, mas é muito bom, velho. E como sempre, a gente tem que colocar um mod de... Dá uma cara bem diferente, cara. É, sempre tem que ter. E esse aqui dá uma cara bem diferente, assim, né? Exatamente, velho. Tá surpreendente pro Minecraft. Aham. Muito legal, muito bonitinho. Muito maneiro. Gostei bastante, velho. E nosso último mod é o Necromancer and Giant Skeleton. O que ele faz? Mano, olha só, velho. Ele é um bicho muito, muito louco, velho. Quer ver? Se prepara, hein? Tu vai se mijar, mano. Esse aqui, ó. Vamos mijar? É o The Ring, ó. Ó. Me... Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Olha que macabro, velho. Olha a cara dele... Ele brilha, velho. Jesus, hein? Muito louco, mano. Tchau, amigo. Vai com Deus, hein? Só pra assustar, né? É. É porque, ó, tem esse bichinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ele vai dar esse pau no Nether. E aí, pra ele se salvar, né? Porque a gente provavelmente vai matar ele. Ele sabe disso. Aí ele... Bem, invoca esse bichão aqui. Só pra gente poder ir embora. Entendeu? Ah, tá. Fica com medo de ir embora. Só pra dar uma assustada. Maneiro. É, acaba com esse mod aqui, cara. Só tá aqui porque esse bicho é muito louco e eu queria botar ele na thumb. Mas, mano, é muito louco mesmo, né, velho? Entendi. Faz parte. Faz parte. Vambora. Que isso, cara? Eita. Tadinho. Ele morreu com o bracinho aberto. Mata de novo. Se enfiou no chão, filho. Esse mod é uma merda. Ele morre com o bracinho aberto. Esse mod é um lixo. Não, para. Olha lá. Horrível. Você vai botar ele na lista mesmo? Eita. 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 E aí